Até você falar que eu não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha, é excesso de amor Mas hoje eu não quero cama, eu só quero um favor Termina comigo Que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Até você falar que eu não tomo vergonha na cara O que eu gosto mesmo é de sofrer Por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha, é excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Mas hoje eu não quero cama, eu só quero um favor Termina comigo Termina comigo Que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Música Legenda por Sônia Ruberti